O pai não fala na vida de mim, é um cachorro, não é nem assim não. E pegar uma chungada, legal desse aí, não é? Aí eu acho, aí eu acho. Olha, olha, vem vindo, vem vindo pra cá lá. Bom, eu nunca tinha visto isso. Eu não, vem, nunca vi, não é? Vem vindo rápido pra cá. É. Não, eu acho que ela é de fazer. Eu já tô falando no Instagram, todo mundo. Se chegar aqui, pegaria, hein? E os caras aí, só lá, assim, mas é porra, mim, ó. O negócio tá todo mundo olhando, o rapazinho tá todo mundo vendo já. Ninguém viu, ninguém viu. E o senhor, olha o pessoal que você viu aí. Todo mundo tá olhando. Olha aí, todo mundo tá olhando, ó. E aí, todo mundo tá olhando. E aí, todo mundo tá olhando. E aí E aí E aí E aí E aí Mais um fio!